E aí, gente, vou falar desse filme que me encantou, achei tão bonitinho, que é o Jersey's Boys, Em Busca da Música. Pra quem não sabe, esse filme aqui, ele conta a história do The Four Seasons, que foi uma banda, e lá eu acho que, aí eu me esqueci, mas acho que dos anos 60, é, dos anos 60, que foi muito bem sucedida, que eram vários rapazes, cada um tinha uma voz, então, ah, eu adoro esse tipo de banda, é uma mistura de beat boys com, com eles mesmo. E aí, nossa, é muito bonita, muito bonita, esse tipo de música. E aí, vocês vão saber, porque o Frank Valle, que é o cantor principal dessa música, ele que fez aquela música pra filha dele, My Eyes I Adore You. Essa música aqui foi feita pra filha dele. E Big Girls Don't Cry também, Sherry, então, várias músicas super famosas, Bagging também, aquela que acham que é do Manesquim, eu acho que é essa banda, aquela, Bagging, é deles. Então, Can't Take My Eyes Off You, eu acho que é deles também. Então, é demais, assim, essa banda é muito legal, e foi bem tri, assim, assistir esse filme, mostra ali toda a trajetória, como que foi a banda, o que aconteceu, se deu tudo certo ou não.